Sr. Primeiro-Ministro, foi uma má representação, porque todos os que conhecem bem e que apreciam a qualidade do Ministro Miguel Relvas sabem que ele não é uma vítima neste processo, que se há alguém que está a fazer pressão sobre a comunicação social é hoje o Ministro Miguel Relvas. E disso não há nenhuma dúvida, isso é lamentável do ponto de vista democrático. Mas a nublosa é tão grave, Sr. Primeiro-Ministro, porque mistura a pressão sobre a comunicação social a esta guerra com a forma como são utilizados os serviços secretos. Não nos venha dizer que isto é uma milícia empresarial, porque nós temos certezas neste momento sobre algumas matérias. Primeira certeza, este processo começou em público há um ano atrás. Foi no dia 23 de junho que se soube que Silva Carvalho utilizava para a empresa que veio a pagar 40 mil euros por mês os recursos dos serviços secretos. Foi no dia 27 de agosto que se soube que havia investigação ilegal sobre um jornalista. Passou um ano, Sr. Primeiro-Ministro, um ano. Não houve reestruturação dos serviços secretos. Não houve nenhuma alteração. E o Sr. vem dizer-nos aqui que são duas pessoas que lá estavam e que faziam este berbicacho. E disso temos a certeza, nada de essencial foi feito na reestruturação dos serviços. Mas em segundo lugar, Sr. Primeiro-Ministro, eu digo-lhe o que sabemos. Sabemos, segundo lugar, o Sied investigou um jornalista, ilegalmente. Terceiro, o Sied ilegalmente forneceu informações ao BCP, à Galp, à PT e à EDP. Terceiro, são utilizados meios do Sied para investigações ao serviço de uma empresa privada. Quarto, um diretor do Sied sai do serviço secreto levando listas secretas e continuando a receber informação permanente. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, ninguém está seguro. Diz-nos, além disso, que o Governo nada tem que ver com isto. Não recebeu nenhuma informação. Mas houve um secretário de Estado que reuniu com o ex-espião. Há um Ministro que recebeu informação dele e propostas. Há um adjunto que já se demitiu. Há até alguém que propõe, por presença numa loja do Vice-Presidente da bancada do PSD, que se altera as funções de uma pessoa que está hoje sentada aí. Em tudo isto, Sr. Primeiro-Ministro, o que nós temos é uma certeza é que ninguém está seguro. Isso é absolutamente inaceitável. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Francisco Boussin, não posso acompanhá-lo naquilo que diz. Quando diz que ninguém está seguro, e junta um conjunto de episódios que têm relevâncias diferentes, contextos diferentes, quer temporais, quer operacionais, para dar a ideia de que ninguém está seguro com o sistema de informações que temos, quero lhe dizer, Sr. Deputado, não estou de acordo. Não corresponde à verdade da situação. Insisto, mais uma vez, nós não devemos tomar a nuvem por junto. O facto de existirem nos tribunais portugueses fugas de informação que põem em causa o segredo de justiça, não abona ao sistema de justiça, mas não torna todos os agentes nem o sistema de justiça perigoso para os portugueses. O facto de existirem nos serviços de informação pessoas que tenham exorbitado da sua competência, que tenham violado as regras de disciplina e de obediência, é lamentável e deve ser, evidentemente, objeto de sanção disciplinar e de ação de responsabilização, como foi, mas não se pode dizer, como o Sr. Deputado disse, que são o sistema, os serviços de informação e o sistema de informações que põem em causa a segurança dos portugueses. Sr. Deputado, não é um bom serviço aquele que está a prestar aos serviços de informação nem ao Estado de Direito. Quando o Sr. Deputado diz nada de essencial foi feito, Sr. Deputado, tudo o que era essencial foi feito mesmo. Quando o Governo se apercebeu, quando o Primeiro-Ministro se apercebeu, de que no âmbito das competências administrativas, porque não há outras, os serviços de informação não têm competência penal, como o Sr. Deputado sabe. Só o Ministério Público é que tem. Se no âmbito da competência administrativa não foi possível esclarecer melhor a situação, recorremos para o Ministério Público. No âmbito das investigações do Ministério Público, apurou-se matéria e que teve consequências, Sr. Deputado. Houve demissões nos serviços, houve pessoas que foram afastadas, que estavam identificadas justamente como tendo exorbitado as suas funções. Era terminar, Sr. Primeiro-Ministro. Terminarei, Sra. Presidente, voltando a dizer aquilo que disse há pouco, mas que é importante, peço desculpa de me repetir. Para a tranquilidade dos portugueses, é indispensável que os portugueses saibam que a gravidade dos factos que são imputados, quer no passado, quer no passado mais recente, a pessoas que exorbitaram os seus deveres dentro do CIED, e, evidentemente, não me vou pronunciar sobre fora dos serviços, porque essa matéria já não cabe ao Primeiro-Ministro pronunciar-se como responsável dos serviços, essa matéria não tem a gravidade que lhe tem sido atribuída. Tem de ser vista com proporcionalidade. É preocupante. Teve uma resposta pronta do Governo. Teve, por parte do Conselho de Fiscalização, uma ação muito apertada. irá permitir-nos em sede parlamentar o aperfeiçoamento do sistema, terá tido essa vantagem também, mas, Sr. Deputado, daí a dizer que não estamos seguros, que ninguém está seguro, Sr. Deputado, já não é uma questão de estilo, é uma questão de substância e de Estado. Não posso discordar mais do que diz. Sr. Deputado Francisco Lucen tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quero repetir-lhe que o país inteiro sabe que ninguém está seguro. Quando Francisco Pinto Balsemão tem que dizer indignado que este conúbio entre os interesses empresariais e o poder político, que é o seu Governo, está a ameaçar a liberdade de Portugal, é porque ninguém está seguro. Quando o relatório sobre Ricardo Costa demonstra que nenhuma empresa tinha por si só os recursos suficientes para corrigir aquela informação, é porque ninguém está seguro. Quando não se altera a estrutura de um serviço premiabilizado por todos os abusos, é porque ninguém está seguro. Quando todas as ligações das informações, antes e depois, vão ter um Ministro que nada tem que ver nos seus poderes com os serviços secretos, mas tem certamente um enorme magnetismo pessoal que faz com que os mails e os SMSs se aproximem do seu telemóvel, então ninguém está seguro. Quando há pressões sobre a comunicação social, como está a haver de uma forma frenética da parte deste Governo, e o Sr. Primeiro-Ministro nada disse sobre essa matéria, ninguém está seguro. O Sr. Primeiro-Ministro não tomou atitude. Teve um ano para tomar uma atitude. Não, Sr. Primeiro-Ministro, não é falso, é verdade. Teve um ano para tomar uma atitude. Podia tê-lo tomado. Em relação à estrutura dos serviços. Era terminado, Sr. Deputado. Em relação à sua liderança, em relação à sua hierarquia, em relação às garantias para as pessoas. Sr. Primeiro-Ministro, nós temos hoje a convicção profunda de que o registro da atividade real daqueles serviços secretos não está nos computadores dos serviços. E é por isso que se tornam perigosos. E quando se fala de liberdade, Sr. Primeiro-Ministro, eu esperava aqui uma palavra unânime desta Assembleia. Não esperava subterfúgios. Não esperava anubulosa. Não esperava que fugisse à sua responsabilidade. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. hoje falhou ao país porque falhou à luta pela liberdade. O senhor é conhecida com assistência Veja, se tornar com assistência E porque são atual e com喜 Santíssima